A Fê tem muito jeito com criança e os meus filhos amam a Fernanda. É a tia Fê doida. É, é o meu apelido com as crianças. E a Fê tem essa coisa com criança que as crianças amam ela. Ela não trata criança como criança. É, não é Tati e Tati. Eu falo de igual pra igual. Elas me amam. Eu tenho... Ai, Rafa, a gente tá super aqui. A gente tá se cutucando aqui toda hora. É. Porque eu falo com a minha sobrinha como se ela fosse uma adulta. Eu falo, Lavinia, o que você vai prestar no Enem? Ela tem dois anos. É, eu sim. Não, a Fê com o Blaz, eles ficam fazendo cena de choro, assim, de drama. E eles filmam. O Blaz é enlouquecido por ela. E a Fê já era assim com a minha filha, Titi. Ela já tinha uma relação linda com a Titi. A gente sempre teve conversas muito boas e construtivas, né? Em relação à Titi. E quando a gente foi escolher os padrinhos do Blaz, eu pensei, cara, tem que ser a Fernanda. Pela história toda que a gente já passou, pela importância que ela tem na minha vida hoje, e a importância que ela tem na vida da minha filha, eu acho que ela vai ser a madrinha mais incrível e importante mesmo pro Blaz. E aí a gente foi contar, foi no aniversário do Hulk, né? Foi no aniversário do Hulk em Angra. É. Uma festa que a gente... Eu tava muito alcoolizada. Leu? Muito que alcoolizada. Alcoolizada mesmo. Eu tava muito alcoolizada mesmo. E aí eles me chamaram e falaram pra mim. O Blaz ainda não tinha chegado. A Titi tava na festa. A gente já tinha falado que o Blaz tava chegando. É, que tava chegando. E aí vocês me chamaram e falaram, vamos falar, vamos falar, vamos. Gente, eu comecei a chorar. Lembra? Mas eu chorava... Ai, foi lindo. Eu fiquei muito emocionada. Eu não chorei porque eu tava bebinha, né? Não tinha ainda chegado no final. Mas por isso também, né? Imagina. Chamar pra ser madrinha de filho, gente, aí você chamava uma pessoa pra entrar pra sua família. É, exato. E assim, agora... Madrinha... Doa quem doer, amor. Ela pode se irritar comigo. Ai, eu queria acabar com o projeto do canal que passa no canal dela. Então, realmente, não tenho o poder sobre isso. Mas de resto, madrinha do Blaz é você pra sempre. Gente, madrinha é... Quando eu não puder estar presente, quem tá é a madrinha. Né? A madrinha tem uma importância absurda na vida da criança. Gente, só uma pausa, né? Ela tirou aqui. Agora... É! Veio um brilho. Veio um brilho. Veio um brilho. Olha isso. Mas sabe o que é uma amiga você explicando madrinha? Porque eu também sempre quis saber quem a madrinha faz. Porque a minha madrinha, por exemplo, ela só é minha madrinha e eu nunca vi. Mas não te dá presente bom? Você é madrinha? Todo mundo tem madrinha. Tem sim, é que você não deve saber. Não, às vezes não foi batizado, gente. Você foi batizado? A minha não batizou. É, depende. Tem religião? É católico. Ah, isso aqui. É evangélica, é cristã. É, então é diferente. Não tem esse negócio de padrinho? Não tem? Não, evangélico não tem. Não, não, não tem. Eu ficava perguntando aqui. Quer que eu seja? As duas vão ser... Ai, vamos jogar água, Benz. Benz, Benz. Aqui mesmo, né? Pra ir, eu vou jogar água. Pronto. Ai, pronto. Gente, eu tenho madrinha. E eu ficava assim, gente, o que é que é a função da madrinha? Porque eu tenho uma madrinha, ela nunca me deu nada. Um abraço. É, mas é isso. É, é, vem a mãe e depois a madrinha. Assim como o pai e depois o padrinho, né? E tem isso também. Às vezes a escolha do momento, na época, né? Que seus pais escolheram a sua madrinha, talvez era uma pessoa próxima e que depois, hoje em dia, não é mais. É, porque ele não recebeu nenhum abraço. Quer um abraço agora? Dá um abraço nele. Eu acho que eu tô bem. Eu acho que eu tô bem. A Rafa, o dedo abraço. Por isso que a Rafa, tá tudo explicado. Faz tudo sentido. É, é triste não ter madrinha. Não, mas é porque a madrinha sumiu por causa dela mesmo. O que você fez? Não, na verdade, eu era criança, eu nem sei. Eu nem sei. Ah, de criança ela já sumiu? É, ela sumiu. Bruxa. Aquela assim, né? Não, tipo, era madrinha, aí uma vez aparecia, depois sumia. Rafa, você nunca falou dessa madrinha. É que eu fico com a galera, a galera falando, tipo, ai, minha madrinha, não sei do que, fala, gente, mas a madrinha, foi a madrinha errado? A minha madrinha, por exemplo, a minha tia, a irmã da minha mãe. Acontece muito isso também, de colocar alguém que é da família. O que eu acho, entre aspas, errado, vamos dizer assim, né? O que eu não curto, não faria isso, porque eu acho que você tem a grande oportunidade quando você vai chamar alguém pra... De trazer, né? De trazer alguém pra sua família, sabe? Que é o legal. Que é o legal, porque a sua irmã vai ser sempre a tia da criança, entendeu? É, é verdade, não tem graça. Os meus padrinhos também, são minha tia e meu tio. Mas aí, acho que quando você chama fora da família, você traz pra família. Olha, você, eu quero que seja da minha família, sabe? Aí é isso, aí virei da família, amor, agora me segura. Mas aí, peraí, aí tem um padrinho e uma madrinha pra cada um. Ou só uma madrinha? Não, uma madrinha e um padrinho. Pode ter quatro, tá? Pode ser consagração. Mas é bom ter quatro. Porque se você pensar pela lógica de quatro, são mais presentes. Já que a tia vai dar o presente e a madrinha e o padrinho também vão dar mais. Então pra criança é muito bom. Tenham mais. É justo, quatro. E se uma madrinha não pode ir, a outra pode, assim vai. É, por exemplo, hoje eu moro em São Paulo, mas a outra madrinha do Blaise mora no condomínio. Então ela tem... Que é a Fabiola Nascimento. Então ela tem muito mais contato, vê, encontra muito mais. Mas agora com o pódio eu tô indo bastante pro Rio, então eu tô mais presentes. Ai, eu acabei de lembrar que eu tenho madrinha sim. Ai, tá vendo? A Giquê. Acabei de me tocar. A Giquê é só madrinha? A Giquê é mãe barra madrinha. Ah, entendi. Eu acho que ela é madrinha de nós. Eu vou sair álbum. E aí